Bom, obrigado pela presença, a gente sabe que está bem próximo da área do almoço, então a gente não pretende se estender muito aqui, até porque o Romulo está morrendo de fome ali. Meu nome é Vitor, trabalho na Globo.com. Meu nome é Romulo, também trabalho na Globo.com, a gente é do mesmo time, somos responsáveis pelo portal do Globo Esporte. E a gente vai passar aqui rapidamente para vocês como a gente usa o Django para servir 12 milhões de usuários no Globo Esporte. Na verdade, pelos números novos, são 20 milhões de usuários agora, únicos por mês no Globo Esporte. Então, como a gente já falou, a gente trabalha na Globo Esporte.com, lá na Globo.com, o Romulo, eu ali. E começar bem, quem já teve esse problema? Acho que todo mundo, né? Já teve uma pane de sistema, você não sabe o que é, e a equipe de suporte, às vezes fica perdida. Quer dizer, se você é um cara que fez o sistema e documentou direitinho o que fazer em caso de pane, você está tranquila. Eu não sou assim, não conheço ninguém que seja. Então, muito provavelmente, vai dar um problema no site e o cara não vai saber, o cara de suporte não vai conseguir resolver. E aí, o que acontece? O que ele vai fazer? Ele pode ir pela lá para esses caras. Dificilmente vai acontecer. Esse cara seria bom, os caras não dormem, não comem. Mas não, o cara vai ligar para você no meio do seu sono. Quer dizer, você está num sábado à noite e o cara te liga. O cara já estava numa boate no Rio de Janeiro, o cara me ligou no meio da boate. E tem que fazer o quê? Tem que sair. Não tem jeito. E aí, quando o cara te liga e você acorda, você vê que já está atrasado. Quer dizer, o problema está acontecendo, você está atrasado, está em casa, tem que acordar, tomar banho, não sei o quê, pegar o táxi. E, às vezes, sei lá, no caso de uma aplicação como o Tempo Real, não dá. Até o tempo de chegar na empresa, já acabou, já deu problema. Então, o nosso objetivo aqui é dar um passo a passo mesmo de como vitaminar a sua aplicação. Como ela ficar melhor, garantir maior a estabilidade dela. Para não ter esse problema de fim de semana, alguém te ligar e tal. Então, só para a gente entender o que a gente está falando, esses aqui são alguns números do Globo Esporte. São 20,7 milhões de visitantes únicos por mês. O que dá 215 milhões de visitas. Quer dizer, o usuário visita várias páginas e tal. E isso dá 8 milhões de visitas por dia. Então, assim, é um problema bastante grande que a gente tem lá. Então, só para ter uma ideia, eu tirei isso aqui há pouco tempo. Tinha 63 mil pessoas no Globo Esporte, agora. Então, isso é muita gente, é muita gente. Para entender um pouco o tamanho do site, a gente há pouco tempo virou header. Não sei quem gostou, quem não gostou, enfim. Só para entender, a gente teve que republicar o site inteiro, praticamente. Então, foram, sei lá, 1.023 confrontos, 2.000 matérias, 3.400 homes. Então, isso é bem grande, assim, é muito grande o site. Esse cenário aqui, esse cenário aqui de republicação, isso aqui foi de apenas um mês. A gente olhou assim, vamos republicar primeiro um mês para trás, depois a gente vai continuar republicando todo o Globo Esporte. É, 2020 matérias são matérias de 5 dias só. Então, dá uma média de 400 matérias por dia. É coisa para caceta. Isso aqui a gente fez de madrugada, rodou até em 2 horas, a gente virou o site inteiro em 2 horas. Foi bem legal. Então, só para a gente ter uma ideia realmente do tamanho do Globo Esporte. Isso aqui não é o objetivo da palestra, mostrar números, não é o nosso objetivo. Então, o que a gente usa para garantir essa entrega boa que a gente tem? Não tem muito segredo. Nginx, CentOS, Python, Tornado, MySQL. Acho que todo mundo já, eu ouvi falar de tecnologia, já usa. Se não usa, cara, usa, que é muito bom. Principalmente Nginx. Cara, é um cara que salva a pátria aí sempre. Mas como o nosso foco é Django, vamos ao Django. Bom, o Django, vocês conhecem, é um framework web. Ele é bom, baseado no MVC, Model View Controller. Acho que a maioria das pessoas conhece como é que ele é. E ele propicia melhores usos de engenharia de software, mas ele não escala. Ele não é um sistema desenhado para atender esses números que a gente tem. Ele é desenhado para que você consiga desenvolver a parte lógica do seu negócio. O que é que ele permite? Quais são as ferramentas que ele já dá em bíblia no sistema para você conseguir responder bem a sua aplicação? Você faz uso de midwares, você consegue fazer cache de templates, cache de requisição, cache de acesso ao banco. Tem a cache view, que você consegue pontualmente especificar qual vai ser a view, qual o tempo que você quer que ele cacheie. No caso, você está alterando o header de resposta do HTTP para dizer, olha, cara, eu quero que essa view aqui, que é de top atletas, que são os atletas mais anotados do Globo Esporte, você tem um cache de 300 segundos, você tem um cache de 5 minutos. Isso aqui é o tempo que o negócio determina. É o tempo que diz assim, olha, por 5 minutos, esses aqui são os atletas que você tem mais anotações. Se pensar no plantão, por exemplo, você não vai ter um plantão cacheado por 10 minutos. 10 minutos, como diz a CBN, tudo pode mudar. Então, assim, plantão, sei lá, um minuto. De repente, uma página maior a home do Globo Esporte, tem outro cache. Então, é caso a caso mesmo. Mas mesmo assim, mesmo usando essas ferramentas de midwares e controles por view de cache, o Django ainda não é um cara bom para você escalar a sua aplicação. Por quê? Você tem, principalmente, gargalos. São os gargalos conhecidos de MySQL. No nosso caso, como a gente faz, brinca um pouco com semântica, tem um player chamado Virtuoso, para você fazer consultas de base triplas. E tem I.O. como a gente também se comunica muito com outras APIs, você aumenta o I.O. de rede. Você está abrindo o tempo todo conexões na rede. E isso dá uma latência na resposta do serviço. E isso tem impacto na performance da aplicação. Você imagina, a gente vai fazer 8 milhões de requisições por dia e você está o tempo todo ali abrindo mais de 8 milhões de conexões com outros serviços que a gente tem. O ecossistema Globo Esporte não é apenas uma publicação de matéria, não é apenas elementos editoriais. É questões de estatísticas, questões de comunicação de tempo real, de jogo. E isso representa um gargalo sério no Globo Esporte. Então, como é que a gente começa a atacar os problemas? A primeira abordagem que a gente faz é para a geração. Nós temos uma figura importante no Globo Esporte chamado editor, jornalista. A gente permite que o editor ou jornalista, quando ele salva um elemento da página, ele gera uma matéria, ele publica, ele escreve em disco o HTML gerado, o HTML renderizado. Isso já tira do Django boa parte de renderização, de aspecto de renderização. Você não precisa mais ter um avião lá entregando o CSS, um avião entregando o JS. Não. Tem um cara que já é muito bom para isso, é chamado NGinex, Application Server, desculpa, Internet Server, que vai entregar para você esses elementos estatizados, HTML. São elementos também que a gente observa que eles não variam muito no tempo. Uma matéria para você variar de novo, só se alguém foi lá e batucou o teclado e escreveu algo novo na matéria. Então, faz sentido ela estar estática, faz sentido ela ser uma HTML para gerado, como a gente diz. E a biblioteca que a gente usa é o Junk Status Generator. É simples o uso dela. Você mapeia uma ação, uma rota, e diz que, quando essa rota for requisitada, você vai gerar o HTML estático dessa outra rota, que é uma rota de produção. Por exemplo, quando eu publico a matéria, tem aquela matéria Neymar.html, existe uma rota específica Neymar.html, e a publicação vai bater nessa rota, vai gerar o HTML e vai armazenar em disco. Vai armazenar no dockroot do NGinex, do Apache, o que for. Deixa ali pronto, para o servidor só pegar e entregar para o usuário. E essa dica dos testes de direitos, ela ganhou a chuteira de ouro ali, porque realmente salva a pátria. A gente tem 400 matérias por dia, e é brincadeira de NGinex entregando conteúdo estático. NGinex responde muito bem. Então, isso para ele é bobagem. Bom, mas vocês devem ter percebido que depende que alguém vai lá e aperte um botão para gerar o conteúdo. Isso daí não é factível quando você está tratando com elementos que são vivos. Por exemplo, a top atleta, os atletas mais anotados. Isso muda ao longo do dia. Não dá para deixar que uma pessoa fique gerenciando as chamadas dessas rotinas. Não dá para colocar em uma cron, porque a cron fica ingerenciável. Você empilha um monte de cron na sua máquina, um monte de crons para ficar batendo na URL, para ficar gerando. Isso é um tormento. Além de criar a cron, você tem que criar a monitoração da cron para saber se ela está respondendo ou não. Então, no escala, em ponto de vista de desenvolvimento, criar cron não escala. É difícil manter também. A gente tinha algumas crons no Globo Esporte, na arquitetura antiga dele. E, cara, eu não sabia que estava rodando lá. Então, a gente migrava o servidor e, putz, esqueceu a cron. Já era. Matou um plantão ali. Então, a gerência de cron é muito difícil. Então, não faça um cron, exceto em último caso. Nada disso faz sentido sem falar de cache, né? Então, assim, cachei. Cachei sempre, cachei tudo. Cache nunca é demais. Mas aí também outra dica de ouro que a gente aprendeu com cache é não cachei query. Resultado de query. Não cachei resultado de query. Por quê? Porque a gerência disso é muito ruim. Você vai cachar o resultado de uma query que tornou, sei lá, 200 mil atletas. Depois, você vai pegar outra query que retorna, sei lá, os atletas filtrados para só, sei lá, MMA. Então, outro cache. Não façam isso. Cachei em objetos. Cachei o Neymar. Cachei o Anderson Silva. E cachei a lista de atletas. Não cachei em atletas. Query de banco. Isso é uma coisa que a gente aprendeu até na época do Cartola. A gente reduziu o cache bastante com esse esquema de só cachear objetos, que achar a lista de iGIS. E isso aumenta a performance. Porque se eu tiver que expurgar um atleta, eu vou lá e expurgo aquele objeto. Não mexo na lista. Não expurguei cache da query. Então, isso é muito mais rápido para o sistema. Se você está falando de uma página que tem acesso uma vez por dia, não faz muita diferença. Mas, no caso do Globo Esportes, que são 8 milhões de visitas por dia, faz uma grande diferença. Outra coisa que a gente costuma usar lá, a gente tinha muita Jackson no Globo Esporte, e isso meio que acabava com a performance do client. A gente está mandando tudo para o SSI, por diversos motivos. Um deles é melhorar a nossa indexação, para ajudar o SEO do site. Mas o principal ganho disso é que a gente pode ter diferentes componentes com diferentes tempos de cache. Então, se você pensar em uma home do Globo Esporte, a home tem um cache ali infinito, mas o plantão tem um cache diferente, um cara aqui do lado de classificação tem um cache diferente. Então, a gente pode componentizar esses caches, e isso é bastante interessante. Cada um tem uma regra diferente, tem que ter tempos de cache diferentes. Essa reversagem inclui. É uma diretiva que você põe... Imagina assim, tem um código HTML lá. E aí você diz para o teu... que o teu servidor web entende, que o NGINX entende, e sabe que é para que ele tem que gerar aquele HTML e incluir na página. Então, é uma maneira de você dinamicamente incluir o HTML dentro de outra HTML, em tempo de entrega para o usuário. Então, sei lá, home do Globo Esporte. O usuário bate lá, o NGINX vai lá e vai processar essa home. No que ele vai processar, ele vai ter aquela diretiva ali de SSI. Então, incluir o plantão. Então, ele vai lá, vai bater na view de plantão, vai gerar esse cache do plantão, vai apendar no HTML e vai entregar para o usuário. Então, é uma maneira de você colocar blocos na página. Isso tem na página e tal. São blocos dinâmicos. São blocos dinâmicos de HTML. Você pregera o HTML, o HTML pregerado vai ter essa rota. O NGINX, quando ele lê o seu corpo do HTML, ele vai entender que tem uma rota ali, ele vai bater de novo no seu servidor para poder gerar esse objeto e vai apendar, vai incorporar esse HTML novo. Isso para o usuário é transparente. O usuário se dá um view source ali e tal, ele não vai ver a diretiva SSI. Isso quem entende é o servidor e que processa. Então, falha. O aspecto mais importante de Ajax versus SSI é que você diminui o número de requisições ao servidor. Você estressa menos o seu servidor de front. Porque com Ajax, qualquer usuário vai estar batendo naquele Ajax. Então, eu vou estar sempre requisitando os mesmos objetos diversas vezes. Com SSI, você só tem uma única requisição no seu servidor. O cara, você não precisa mais ter múltiplas requisições. Você loadou sua página, para ficar mais claro. Com Ajax, você vai ter que loadou o HTML e chamar de novo o Ajax, os jasons, o que for, o tipo de objeto. Vai estar lá chamando. Eu posso ter cinco requisições na mesma página. Então, o cliente vai cinco vezes na sua página. Se eu estou falando de 8 milhões de acessos por dia, o cliente vai 40 milhões de vezes na sua página. Com SSI, você elimina esse aspecto. O servidor já sabe que tem que incluir aquela URL. Então, quando o cliente requer o objeto, ele já está lá presente no corpo da matéria, da página. Então, você só tem uma requisição. Essa é a principal vantagem do SSI. Você diminui um pouco o uso da rede do servidor. É. Pode. Você não está utilizando o Ajax para a sua descrição? O que é o jogo? Você pode acompanhar o jogo online? O jogo nem é Ajax. Ele usa Push Streamer, que é uma tecnologia bem mais complexa que o Ajax. Mas para o Globo Esporte, especificamente, a gente até falou, ah, estão fazendo o site Ajax-less. Não tem Ajax mais. O Javascript é só realmente para a interação de usuário e tal. E tudo que a gente pode resolver via CSS, a gente resolve também. Tipo, para tirar a carga do servidor e para deixar a parte cliente bem mais leve. Porque o Globo Esporte, até dois anos atrás, se entrava ali, era muito pesado. A página demorava muito, fotos enormes. Então, a gente está trabalhando para reduzir o sistema de carregamento para o usuário. Até porque isso conta para o ranqueamento. Desculpa, só voltando no SSI, pelo que eu entendi, eu podia obter o mesmo resultado se eu tratasse isso direto na minha aplicação Django, dentro da minha view, no template, incluindo, dando includes no template, enfim, para incluir esses pedaços de código. Você consegue fazer uma comparação entre o que é melhor de uma estratégia e de outra? Só para entender. Uma comparação que eu posso observar diretamente é tempo de cache. Eu poderia incluir esse camarada lá dentro, mas teremos um slide mais na frente que vai mostrar que, em uma mesma página, você tem diferentes tempos de cache nela. Você pode ter diferentes tempos de... requisitos diferentes de atualização de conteúdo. Essa é a principal vantagem. você também tira do processamento, da geração do elemento, a carga de gerar aquele componente. Você consegue distribuir melhor a montagem da página. Esse é um dos principais ganhos desse ponto de vista. Então, o home já participou, mas basicamente seria isso. Aqui é a home do combate. Não sei se todo mundo já acessou, mas tem três componentes com três tempos de cache totalmente diferentes. Tem um plantão que tem cache de um minuto. Isso aqui é um cache absurdo, é um cache de horas. Ele é um cache maior ainda. Ele é um cache de, acho que, três horas, sei lá. Toma em grande também. Então, a gente tem a página cacheada. A página está cacheada por três horas e o plantão está sempre atualizando de minuto em minuto. Então, isso é um ganho absurdo. Vocês observam que vocês conseguem perceber a diferença de requisitos que tem na entrega dessa página? A data de nascimento do cidadão aqui não vai mudar nunca. Difícilmente vai mudar, a não ser que o cara descobriu que nasceu no outro dia. É um elemento que você consegue segurar por mais tempo a informação. Você joga um tempo de cache lá em cima, você consegue segurar por mais tempo. Mas, em um plantão, o cara está escrevendo matéria o tempo todo aqui. Então, você tem que ter um tempo de cache um pouco menor. Aí, com o SSI, você consegue controlar esses aspectos da sua página, da geração da sua página. Você consegue entregar um conteúdo estático e os elementos estão com tempos diferentes. Interna. Interna. Minha banda é interna. Que acaba gerando múltiplos de aquisições para o servidor. O usuário pede uma vez, internamente a gente pede duas. Às vezes, sei lá, depende da página. Trafega interna, mas a gente está falando para fora. Para fora, os custos são bem maiores. São custos com outras empresas. No momento em que você não carrega só essa parte do meio, você está carregando toda a página do novo para o cliente. Sim. Carregou mais dados. Carregou mais. Você diz porque tirou a Jax e colocou... É, carrega mais dados. Com certeza. Mas o ganho vale a pena. O mesmo processamento. Isso. Acaba sendo... Acaba sendo... E é mais dados, assim, mais ou menos. Porque o teu JavaScript vai ter um peso, vai fazer uma requisição para um JSON que vai ter um peso. Então, o tráfego nem é... Nem varia tanto, assim. Às vezes, no JSON, tem um pouquinho menos que o HTML ali. Porque o HTML, às vezes, está enfiado no JavaScript. Então... Então... Você tem que acabar implementando os pontos específicos para cada parte de dentro. Implementando... Por exemplo, com essa parte da mais... Você vai ter que implementar um... que só possa ter essa mais... Isso, 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 isso. E esse... Não faz. Mas, tipo, essa view aqui de notícias, ela usa-la no site inteiro. Só que, no caso do combate, ela puxa coisas de combate. Mas, no caso do Home e do Flamengo, usa puxa notícias do Flamengo. Então... Você consegue perceber também um elemento da engenharia de software? Que você consegue desenvolver pedacinhos pequenos da sua regra de negócio. Você consegue isolar melhor o seu pedaço ali. Você, consequentemente, vai conseguir testar melhor. Você vai também usar abordagens melhores para resolver. Aquela rota não está respondendo bem. Você pode controlar, manipular o tempo de cache, tentar controlar ali a forma como você faz a query no banco. E tem o fator proficiência também. Eu prefiro fazer uma view que responde o HTML do que fazer um JavaScript. Mais que a gente faça JavaScript, jQuery, tudo isso. É lindo e tal. Mas, se eu posso fazer resolver no Python, pô, cara, deve fazer teste de jasminia. Pô, é meio chato, assim, né? Então, faz teste no Python, garante tudo ali. Também tem esse fator de proficiência. Eu sou desenvolvedor server-side, estou mais desconfortável com server-side. Tem esse fator também, que acaba não entrando muito na conta, mas é importante. Outro aspecto é que, como você retorna uma HTML, você também pode alterar esse HTML para outra forma, outra renderização. A renderização aqui está vertical, eu podia ter um outro elemento que ele daria uma orientação horizontal e é a mesma rota, é a mesma HTML. Só mudando o acesso a S. Esse plantão aqui está com quatro, a gente chama de quatro colunas, esse tamanho dele são quatro colunas. Mas ele funciona para oito, para seis, para doze, não tem. Não, tem, mas tem um detalhezinho porque a diretiva do NGenex é um pouco diante do Apache. Era diferente, não sei se ainda está, mas era bem pouquinho diferente, a diferença era pouca, mas, a gente não é boba, a gente tem um código único que sabe a diretiva e joga isso. Até a merda do Klaus, ele que fez. E aí, para o Jack mudar, vamos mudar um ponto de código único ali, então, porque como o Globo Sports não é algo open source, para a comunidade, então, a gente não se preocupa muito, a gente tem um ponto único ali, genérico, tanto faz, a gente não se preocupa com isso, não nesse sentido. Claro. deixaria, porque você, a princípio, teria que subir o NGenex, mas, graças ao Klaus, tem um esquema que ele entende que é uma rota SSI, bate no servidor, monta o HTML para você e te entrega, sem NGenex, dentro do Django mesmo, no menu de pai do Django, run server, essa template tag se resolve e entrega o HTML, que o NGenex entregaria. O Django, o Django não é... É, a solução, ele é bem elegante ali, de renderizar view. O Django não ajuda a você trabalhar com o SSI local. O SSI é um elemento, inclusive, o SSI é um elemento do web server. É um cara que é um recurso desenhado para o web server, não para o Django. O que o Klaus fez foi trabalhar com o reverse, trabalhar com o reverse de URL. Você tem um partner, ele vai mapear essa URL para uma view. Aí você usa a view lá e renderiza o elemento. Aí você consegue resolver esse problema local. O que o Django dá de opção inicial é você definir um arquivo, uma rota em disco para gerar esse elemento e ele vai lá consultar isso no escala em termos de desenvolvimento. Mas aí, você usando a arte de identificar em que ambiente eu estou, eu uso o reverse ou não. E isso é uma decisão feita exatamente na renderização do elemento. O cara vai desenvolver, isso é um elemento de midware, acho que é um template tag, melhor dizendo. O cara vai desenvolver normalmente, quando eu vou dizer para a fronte ou local, e esse elemento decide. Se eu estou local, eu vou renderizar com o reverso. Se eu não estou local, eu vou imprimir a URL com a diretiva e incluindo o server direto no... Esse subprojetor entrou em descanso. Agora, alguém perguntou sobre desenvolvimento. Eu acho que simplifica você usar SSI em termos de desenvolvimento de codar em Python. Por quê? Você bota as regras de negócio no Python, você não precisa se preocupar como é que eu vou renderizar esse cara aqui no JavaScript, como é que eu vou montar o HTML de resposta do JSON. Não, eu faço impact, que é algo mais natural para a gente, a gente quer desenvolver do server, que usa o template tag do Django e fica mais fácil as templates do Django. Fica mais fácil desenvolver. Não, é do projetor mesmo. Vocês aconselham o dssi quando existe personalização do conteúdo? Então, esse conteúdo aqui é para esse usuário, então, muda, então, o cache não faz tanto sentido. E outra coisa é, quando você tem cache de objeto em nível de aplicação e esse objeto houve modificação, teria que ficar fazendo push do cache? São duas perguntas. A primeira pergunta é se a gente aconselha quando há personalização do usuário. depende de que nível de personalização você está falando. Para o nosso caso, a nossa personalização é em nível do estado, do time de futebol. E a gente consegue resolver isso usando outros elementos. Eu não recomendaria muito com o SSI, porque é uma diretiva que vai estar no servidor. E, às vezes, você não tem acesso ao request, você não vai ter acesso ao objeto request, você não vai ter acesso aos cookies do cidadão. Se você estivesse trabalhando com a rota, específica, desenvolvida, uma rota em que você inclui alguma forma de identificar o usuário, aí sim, daria para trabalhar um pouco com o SSI. Mas, você está já trabalhando com cookies, a identificação disso? É, tem a contrapartida de se gerar muito cache também. Um exemplo é o home do Cartola. O home do Cartola tem, sei lá, milhões e milhões de usuários do Cartola. Cada usuário tem a sua home e essa home é cacheada. Então, quando a gente tem que inspirar o cache do Cartola, é a home de todo mundo. Deus nos acuda. É muito cache. Então, a gente teve que desenvolver tecnologia para limpar cache muito rápido. Então, tem essa contrapartida. O conteúdo personalizado, cacheado, é meio complicado. Próxima pergunta relacionada a quando a gente faz cache em nível de aplicação, usando um cache da Vivo. Ah, a gente vai, acho que é um dos próximos slides, o NGNX tem um módulo que ajuda a gente a fazer isso. Está no próximo slide aqui. Mas já adiantando, é um módulo que você chama uma URL, passa a tua chave e tal, ele vai lá e limpa. O NGNX faz isso e nem baixa na aplicação. No caso do main cache, a gente acaba tendo a chave expira. A gente não vai lá e invalida a chave do main cache. A gente trabalha com cache muito alto. Deixa expirar, quando precisar, a gente regera. É um problema que a gente tem de você gerar essas rotas é que você vai ter muitos objetos do seu cache. O NGNX trabalha especificamente, o módulo como a gente trabalha com o NGNX de cache é especificamente fazendo escrita no file system. A gente usa o arquivo lá para gravar os objetos de cache. E nós tivemos um problema que a gente usava uma versão do sistema internacional centros era 32 bits com PAE, que é physical address extension para você conseguir trabalhar com mais memória RAM. E a gente teve um problema de performance porque a gente serviu muito objeto e o NGNX não estava, o sistema operacional na verdade, não estava mais conseguindo endereçar esses objetos, acessar esses arquivos em disco. Ele começava a rotear para a nossa aplicação. A gente teve um problema com isso. E a gente passou a usar, a solução foi usar o 64 bits que é natural. Esse é o recado. Usar uma tecnologia que você tem disponível em mãos. no caso do que você conhece, você fez o que você me comprou com o número, acho que o mais parecido é o número e se tiveram que fazer com o número que é, com a população, então, certo? Não. Não, ele é puro, de fábrica. Exatamente. Exatamente. Pelo nível de suporte que a gente teria na comunidade, é uma das principais decisões para se usar. e é também a escola de infraestrutura lá, é uma escola de Red Hat, o pessoal de Red Hat. Falando agora do NGenex, a gente, até dois anos atrás, ou três anos, usava o Apache, por N motivos, não vale a pena entrar, a gente mudou para o NGenex. Ele, basicamente, consome bem menos recursos das máquinas, a gente está lá em momento de pico, a máquina está lá muito tranquila com o NGenex. A configuração dele é muito simples, para quem já configurou o Apache, cara, nenhum de gato aqui, o NGenex é bem separadinho, bem estruturado, consegue criar ali o equivalente ao Virtual Server, com muita tranquilidade. Ele é um cara que tem muita performance, muita performance mesmo. Ele é free, open source, a gente teve a palestra, acho que já teve do Cabra, do Rafael Martins, que fez o módulo para o NGenex, a comunidade é bem receptiva, documentação é meio russa, meio esquisito, mas dá para se virar. E ele tem alguns módulos, essenciais, que é o módulo Purge, o SSU, o ProxCache. Esse módulo Purge é exatamente o nosso segredo ali. Então, a gente tem aquele cache da página infinito, o editor vai lá, publica alguma coisa, tem que esperar um daqueles componentes, a gente vai lá, expira o componente com esse cache, com essa URL de Purge. Então, a gente consegue administrar, a maioria das coisas até se inspira sozinho, mas, às vezes, o cache é muito grande, muito, sei lá, algo que não vai mudar nunca. Deixa o cache de ir o máximo possível. E aí, quando tem que mudar, o cara publica, a gente vai lá, expurre esse cache ativamente. Isso também é um grande ganho. Uma coisa que ajuda muito também no Globo Esporte, que a gente já falou bastante aqui, é a performance client side. Então, a gente reduzir a quantidade de requests feitas ao Globo Esporte, que com certeza é bom para a gente. Então, algumas coisas simples de client side, é minificar CSS, JavaScript, não faça 20 requisições para pegar CSS, você pode fazer uma só. Isso tira a carga do servidor. Quem trabalha bem com isso aqui, com essa modificação de CSS, JS, e compilação deles, é um módulo chamado Compressor. Você especifica um bloco de compressão no seu template, você vai fazer injeções de CSS, JS no seu template e esse bloco vai entender, olha, esse cara aqui eu vou ter que comprimir. Ele vai pegar todas essas URLs e vai juntar numa só, retirar espaço em branco, retirar comentários e vai juntar num único arquivo. Esse módulo já está disponível no Jungle. É uma dupla que trabalha, que geralmente vem juntas, é o Static Generator e o Jungle Compressor. esses caras é muito bom para você diminuir as requisições no seu servidor. Outra coisa que também diminui é a caching de browser, você mantém o arquivo com o mesmo nome, quando o usuário entra três vezes já está cacheado, então na outra página tem aquele mesmo bloco que está cacheado. Então isso também é importante, tirar o carro do servidor. Usar Sprite, a gente tem o mosaico, o header do GEC, que tinha aquele mosaico lá, série A, série B, série C, ali tinha 20 escudos em cada série, a gente fazia 60 requisições no servidor, só para fazer o escudinho crescer, uma firula do designer lá. E a gente não conseguia fazer isso com Sprite, por N motivos, na época não dava para fazer. Então tipo, vamos derrubar a performance para o designer ficar feliz. Foi isso. Já no header novo, a gente já está com outra tecnologia, a gente fala mais à frente. Sempre se preocupe com o tempo de expiração das suas views. Não chute tempo. Plantão, por que plantão é um minuto? Porque tem que ser. O cara de produto falou, plantão é o cara que é de minuto em minuto, de dois em dois minutos, depende do seu nível de publicação. Já, sei lá, a home do Globo Esporte, não precisa ficar com cache muito baixo, para ter um cache alto. Também o GZip, diminuir o tráfego de dados. E a gente separou os estáticos. Não é a infra do Globo Esporte que serve o estático mais. Outra coisa que a gente ganhou há pouco tempo, alguns anos atrás. A gente usa o Vernis, que é um servidor de estático, grosso modo, é um cara bastante bom. E recomendo que use esse cara. É equivalente, a gente usa equivalente ao S3 da Amazon, mas é uma farm nossa, que é o SMG. Já deve ter visto a aquisição para o SMG, é uma farm separada, que tem trocentas máquinas, que aguentam a porrada que vier. Outra coisa importante é tomar cuidado com os headers do seu HTTP request. Seta o header direitinho, configura o GZip direitinho. GZip e tal. Esse aqui é o sketch control, é aquilo que você setou lá na sua view. Eu peguei um exemplo do até lugar que não estava setado, então ele pega um padrão de 30 segundos. E aqui o header do Vernis. Então, tomar cuidado também com a cabeçada da requisição. E aí o Romulo vai falar do Pitomba. Pitomba, que ele falou sobre os sprites, esse cara a gente está botando em jogo ele, que é uma biblioteca Python, não é uma biblioteca exatamente Django, que ele vai gerar sprites dinâmicos a partir da requisição. Haverá uma requisição, os elementos de imagens vão mudar, e você vai usar, a gente desenvolveu esse sprite, pegar as URLs e gerar uma única imagem. Com isso, você vai diminuir o número de requisições que o usuário faz a máquina de imagens. Vai ter um ganho de performance, menos I.O. na máquina da comunicação, cliente, servidor. Esse aqui é o código usado para gerar aquele escudo, que já é o mosaico novo do header novo. Então, é isso aqui, é bem simples, acabou, 60 requisições, e tem que optar uma .org depois, se quiser entrar, enfim. Outras ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia é o AB, a parte do benchmark tool, a gente fica lá batendo na URL, verificando se ela está respondendo bem, isso em local mesmo, ferramentas local. É, assim, não deixe de dar merda em produção, resolve antes. Então, roda a parte de benchmark na tua máquina ali, se a tua máquina não é o servidor de produção, minha máquina tem, sei lá, 4 processadores e a produção tem 24. Então, não vou levar à consideração, mas às vezes tem um erro tão grave ali, uma coisa tão, que você já pega local, então, eduze. Você já consegue perceber em tempo de desenvolvimento local possíveis gargalos, você já consegue perceber se você está desenvolvendo, colocando dois fósitos alinhados, questão de queries que você vai fazer usando uma SQL, você já consegue perceber esses elementos em tempo de desenvolvimento local. E a parte do benchmark tool é uma boa ferramenta para você fazer um profile, conseguir obter resultados. e como você está imerso no dia a dia desenvolvendo, você já consegue perceber se a URL responde bem ou não. Outra ferramenta é o Monit, para você ficar lá observando, monitorando a nossa aplicação, como é que ela está se comportando. A gente está fazendo uma migração também em direção a usar o... agora eu esqueci a palavra. A ferramenta de... O Najus? O Najus, isso, o Najus. É, o Najus ele é bem complexo, assim, o Monit é um cara mais simples, um cara para desenvolvedor mesmo, assim, que rapidamente configura, testa as coisas, mas é equivalente, mais simples. O Zotamé. O Zotamé. Tem uma equipe 24x7 que tem televisões e vem tudo o que acontece. Então é legal, porque às vezes estão tentando derrubar a gente, está lá o pessoal assim, tranquilo, está tudo... Então quem quiser tentar, aí tenta. Quem derrubar, ganha emprego lá, garantido, está tranquilo. Ah, e tem esse webpage de teste também, que é para verificar a performance do teu cliente. Ele te dá lá a nota A, B, C, D, é... São as grades, né, no teu site. Bom, como palavra final, como é que a gente consegue entregar um... entregar o... usar o Django para poder servir ao Globo Esporte? O Django é um cara muito bom para você fazer resolver questões de negócio, questões de lógica. Inclusive, ele consegue se comunicar muito bem com os outros elementos da ferramenta, da stack. Você tem um cache, você consegue setar os headers, você consegue manipular os headers, consegue setar um tempo de cache. Ele já provei isso. ele já provei uma ferramenta, já provei embutido nele, questões de cache, de maincache, cache de queries. Você pode usar aquele Django.cache, essa biblioteca, que está lá dentro. O Django já provei as ferramentas necessárias para você escalar a sua aplicação. Mas só que ele é bom para processar a requisição, processar a metodológica. Você tem que usar os outros elementos que estão disponíveis no mercado para aumentar a eficiência do seu sistema. Você tem que usar... Você não pode botar o Django lá servindo as views diretamente. Não. Existe uma pessoa muito boa para isso, chamada NGinex, para servir as páginas. Essa é a mensagem que a gente quer passar. A escala não está na linguagem, no framework que você usa. A escala está na arquitetura que você decide usar. Então, agora é só um pouquinho de jabá também. Tem esse blog nosso, globodevtumblr.com, que é onde aparecem dicas nossas. A gente tem um grupo interno que a gente manda sempre dicas. E o que é relevante, a gente acha legal para a comunidade, a gente põe aqui nesse Globodev. A gente está contratando. A gente está com bastante vaga lá. Quem se interessar, pode procurar o nosso GitHub. Tem um diretório, tem um projetinho lá que você faz um fork, depois um pull request, merge request com o seu currículo. Está tudo explicadinho lá. Tem várias vagas para Globosport, para G1, para vídeos. E lá é um ambiente muito legal, é descontraído, é super informal, não tem qualquer ideia relevante. Se você quiser provar para a gente que vai fazer um set in pill, você pode fazer. Não tem problema, não tem nada fechado. Você pode passar lá no stand, que tem um folderzinho, mostrando como é que você faz para se submeter a uma proposta de emprego. Não, não tem de cabeça. Porque são muitos projetos. Tem de cabeça, tem Cartola, tem Globosport, tem muita coisa. Você diz o tempo do usuário conectado ou da máquina mesmo? Cara, esse tempo hoje é alto. Não é muito baixo não, mas já baixou muito, a gente está abaixando esse tempo. Mas é, acho que era algo em torno de 10 segundos. Nossas páginas têm muita foto. A gente trabalha com o editor, o editor, às vezes ele enlouquece. Aí ele tira uma foto da câmera dele e sobe para o site. Então a gente agora está com, não sei se você já ouviu falar no tambor, então a gente colocou o tambor no Globosport, e integra em vários lugares, e tem que passar um pente fino agora nesse tipo de coisa. Mas a ideia é que o pageload, a gente vai lançar a versão nova do GE em algum momento, daqui dois anos, três anos, sei lá, quando é que vai ser. E aí vai, com certeza, esse tempo vai cair bastante. Em termos de tempo de renderização de uma página, a gente não se preocupa muito com isso, porque é pré-gerado. A gente meio que se, cara, é pré-gerado isso aqui, a gente não vai se preocupar muito em renderizar isso aqui no lado do servidor. Até mesmo porque quando ele vai pré-gerar, ele faz escrita de I.O. em banco, I.O. em filer, tem um processamento de comprimir os objetos. A gente não se preocupa muito, porque a gente sabe que é pré-gerado. A gente não tem porquê aferir muito esse tempo. Uma coisa legal também, que eu esqueci de falar, como a gente trabalha com o main cache, tem coisas que eu faço com o main cache que eu não faria sem cache. Assim, pô, ao invés de fazer uma query filtrada no banco, eu puxo tudo e filtro no cache, que faz sentido. Vou puxar várias coisas filtradas, tem alguns paradigmas também para melhorar. Agora, as views, as views da C.S.I., a gente tem uma noção, elas não costumam passar de 500 milissegundos, as views, não costumam passar. Quando já está acima disso, já é um potencial gargalo, a gente está observando. A gente tinha uma view que, que a gente papou mosca ali, demorou três segundos para responder. Isso era usar outro lugar, que na hora apitou. A gente voltou lá, escovou bit, aí passou a expandir em 300, 500 milissegundos, 400 milissegundos. Não, não sei dizer, na verdade. Tem uma discussão interna na nossa lista lá, que a gente consegue servir mais objetos e mais rápido do que a Kamae. Hoje, a Globo.com é a maior CDN da América Latina, sem dúvida. Só que a gente não tem o status CDN, a gente serve conteúdo nosso lá. Mas a nossa MFCDN é uma coisa absurda. Existe um cara chamado s.glbmg.com, ou seja, inspecionar a página. Tem esse cara. Esse cara é o responsável por entregar os estáticos, esses objetos estáticos de JS, CSS e imagens. É bem rápido. O cara ali está... Não sei direito se minha pergunta vai fazer algum sentido, porque eu estou começando com o Django também, tá? Então, esse Django aí, static generator, ele gera o HTML, ele não inspira isso. Não é isso? Ele gerou o HTML. Gerou. E vocês hoje usam o NGNEX com SSI para justamente inspirar algumas coisas, dependendo do negócio. Não é isso? No Django, você não conseguiria, fazer um cache desse HTML e expirar de acordo com o seu negócio também, não? Vocês passaram por isso, tentando cachear o HTML e expirar o HTML? Mas o que o Django faz é setar um header que o NGNEX interpreta. Então, quando eu põe no Django o cache 3 mil segundos, 3 mil milissegundos, isso é um header que é passado para o servidor. Tira o NGNEX da jogada. Se a resposta fosse toda pelo Django, sendo que eu tenho algumas partes, algumas views que expiram em tempos diferentes. Que esse é o... Se vocês passaram por isso daí, antes de botar o NGNEX na frente. Entendi. Bom, é uma experiência um pouco tortuosa a gente deixar esse cara na frente. A grande sacada do SSI é a seguinte, desculpa, do NGNEX é a seguinte. Você vai ter uma coleção de objetos que são semelhantes, que vai chegar no seu front, no seu front, no seu servidor. Ele vai identificar esse cara aqui, ele vai enfileirar essas requisições para a camada abaixo, que seria o Django. Se eu deixasse tudo exposto, se eu não usasse o NGNEX, todas essas requisições iam chegar no Django. E ele não vai atender. O Apache é um cara que deixaria ele chegar. Mesmo com o cache. Porque quando a gente seta o cache, a gente está dizendo para o próximo elemento da camada... É, mas batendo a aplicação, batendo o Django. O que bateu para ele saber, já bateu. Você imagina 8 milhões de usuários ali batendo o Django. O cache que a gente seta, o cache que a gente diz assim, aquele Max... Age, Max Age. A gente está dizendo assim. Esse HTML, esse objeto daqui, você vai segurar por tanto tempo. Se a gente elimina esse cidadão do NGNEX, ele não tem com quem segurar. O usuário final, um usuário vai conseguir segurar esse objeto pelo tempo que a gente especificou, por causa do browser. Mas um outro usuário, não. Então eu teria um novo processamento de um mesmo elemento. Essa é a vantagem de usar uma camada acima do Django de cache em um web server. Esse é o principal aspecto. Você já pegou, não estava na porrada? Já. A Globo Sports nasceu tomando porrada. Então, vamos testar, não dá. A gente já sabia que ia tomar porrada ali. Vocês falaram que hoje a Globo é o maior CDN da América Latina. E assim, aqui no Brasil, se você tem um site de alto desempenho, você sofre um pouco, você tem que contratar alguma solução de CDN estrangeira para pagar mais barato. E algumas soluções brasileiras são mais caras. Assim como aconteceu com a Amazon, vocês têm interesse de você... Aliás, vocês sabem se existe alguma intenção nesse sentido de externalizar esse serviço? Hoje não. Hoje não. Assim, a Globo, ela até... Cara, a Globo é uma empresa grande para caramba. É organização de Globo e tal. Então é um pessoal que vem ali desde a época mais primórdia do Brasil, cara. Então é uma visão meio antiga ainda. A gente conseguiu mudar um pouco essa visão. A gente está criando muito projeto open source, jogando de volta para a comunidade. Mas, assim, pegar uma infra nossa e falar pode usar o mundo, ainda não vim falar o Leandro. Funciona como CDN, mas não é um CDN... Ele, inclusive, não tem no header dele CDN. E isso o pessoal de client-side reclama um pouquinho, porque quando vai botar nas ferramentas de performance, aí diz Ah, vocês têm que usar a CDN aqui e tal. A gente não quer esse overhead. Que bem ou mal, é um headerzinho a mais ali, mas tantas conexões que a gente tem é um overhead de rede bastante grande. E não vale a pena. Se não é uma CDN oficial, não vale a pena. E é um cara feito só para a Globo.com. Tudo, tudo da Globo.com. Tem muita solução nossa lá. Quem olhar, fizer um call lá no Arrume do Globo Esporte, vê uns headers. Ah, que header é esse? É uma coisa nossa. A gente tem muita solução nossa, de cache. A gente tem uma operacional nossa ali que a gente usa para prestar infra de cache. Porque o que tem no mercado não atendia. Perguntas? Qual o trade-off se usam para definir a quantidade de workers, de unicorn, relacionado ao número de cores na máquina? É o que funciona bem, os testes de carga. A gente não põe nada em produção complexa sem fazer um teste de carga antes. A gente tem um ambiente só para teste de carga. Então a gente sempre faz o teste com a configuração padrão, que é o que funciona bem no mercado, a solução pronta, não tem por que mexer. Mas a gente às vezes dá, mexe aqui, mexe aqui, e responde pior, a gente vai com o que tem. Você lembrou até uma coisa importante, a gente não falou. A gente usa o green corne para poder ser o seu contato de WSGI. No caso, vocês usam o green corne, eu também uso tal. Mas tem alguns benchmarks que dizem que o WSGI é um tanto mais rápido. Vocês utilizam escolher o green corne por uma questão de, de repente, que a performance entre ele e o WSGI é mais ou menos relevante, e ele é mais simples. Na verdade, a gente, quando a gente fez o Cartola, eu também passei do Cartola, essa versão nova, a gente começou com o WSGI. E, cara, chegou um certo ponto que ele começou a quebrar, não aguentava mais. Não aguentava. Então o Cartola é uma solução, o IndianX tornado. Não tem nada no meio ali. A gente tentou o IndianX com o WSGI e tal, não funcionou bem. Ele ia bem, 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 cair e quebrava. E o Globo Esporte, esse estudo, assim, foi para o Globo Esporte. O Globo Esporte nem tentou o WSGI. Já nasceu um green corne, porque a galera estudou, viu que era um cara bom, que valia a pena investir nele. Vamos lá. Foi basicamente isso. Teve um slide aqui que foi a questão... Não, não, não foi porque você chegou a atrasar. Teve um slide aqui que falou dos 132 bits. No nosso meio, o meio enterprise, a mudança é um pouco demorada. Principalmente porque não é só observar que teve um benchmark na internet. Nós precisamos provar, pelas ferramentas que a gente tem, nós temos QA2, nós fazemos QA2, nós temos uma ferramenta, uma appliance para QA2. Precisa provar que esse cara é melhor, realmente, e bancar o custo da mudança. O green corne, na versão que a gente tem, atende aos nossos requisitos, e, por enquanto, a gente não tem por que mudar. A gente tem a liberdade de experimentar novas tecnologias, mas o aspecto da mudança é um pouco mais caro. Tem que provar que funciona e que é melhor. É isso. Eu li esse post que teve que tentar melhor, mas a gente tem que ter uma questão de agenda, casar produto, desenvolvimento infra, para poder resolver isso aí. Então, só puxando o gancho dos centros, só quando quebrou foi que teve a mudança para o... 64 bits. Até então, 32 bits com o físico address extension funcionava bem. Essas mudanças de infra, só em coisas mais invasivas como sistemas operacionais, ou, por exemplo, um mancache, ou que vocês precisam atualizar uma versão, esse tipo de coisa não são tão rigorosos? Atualizar a versão do sistema que a gente usa, atualizar mancache... Cara, a atualização de CentOS é para a galera de infra. Mas, assim, até onde a gente sabe, lançou a versão nova, o pessoal dá uma olhada, ah, é legal, instala. Não é muito... Em termos de Python, em termos de código, não é tão gostoso assim. Quando a gente está falando do código que vai estar em execução na aplicação. Por exemplo, nós atualizamos recentemente o requests, para uma versão mais ou mais nova, se vocês conhecem a biblioteca requests. A gente usava 0,14, era algo tosco, assim. Mas, aí, para mudar, para ter um grau de confiança boa de mudança, tem que estar tudo testado. É o ciclo natural do desenvolvimento. Mas, respondendo a sua pergunta, não, não é tão custoso, geralmente. Nós atualizamos recentemente o Django, está na versão 1.4.6, para a questão de segurança, e não foi tão custoso. O que a gente quer fazer é atualizar o Python, mas aí é um pouco mais complicado. Eu pergunto mais isso, porque acho que algumas pessoas aqui trabalham, por exemplo, com ferramentas com o Chef, que fazem provisionamento e tal, e ele pode ser mais ou menos invasivo nesse sentido. Então, queria saber como é que vocês lidam com essas coisas de infra que vocês mexem no... A gente usa o Puppet. Ah. É, mas o princípio é o mesmo. É, a gente usa o Puppet para a configuração de ambiente e o Capistrano para o Deploy. Eu preferia usar o Fabric, mas já veio Capistrano e funciona bem. É, o pessoal de infra acaba dando um aval ali e tal. Só uma dúvida. Vocês estão usando o 2.7 ou a versão 3 do Python? 2.7. É, a gente tem que encerrar, porque a gente já passou aqui do tempo. Está todo mundo com fome. O Romulo deve estar aqui. Mas, cara, Twitter está aqui. Manda Twitter, o e-mail. Aplausos